Aqui na área Leão de Uro aqui já na área Aqui o Leão vai descarregar aqui agora Só esperando a mega brisa do som Já não chegou ainda Manda Cara dura E aqui O Leão de Uro O Leão de Uro O Leão de Uro O Leão do Iroão O Leão do que está Eu quero mais If you love is a dream If you don't feel it You never know it This is a thing you can't explain O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?